Então, gente, pra fazer papel de parede líquido, a gente vai precisar desse kit, tá? Esse kit aqui eu comprei na internet, comprei no Mercado Livre. Eu não vou deixar o nome de onde eu comprei, porque lá tem bastante, você só vai lá e pesquisa papel de parede líquido e vai aparecer vários, você só pesquisa a reputação do vendedor, tá? Só pesquisa isso, que aí você vai ver se você compra daquele vendedor ou não. Então, esse meu aqui é o Premium Marfim, tá? Eu amei essa cor, tô colocando em quase toda a minha casa. E aí o kit, gente, ele vem com essa fibra aqui, ó, em pó, tá? Vem com essa resinha aqui, ó, tipo uma cola, né? E com o glitter, tá? Pelo menos esse vem com esses três. Não sei se tem outros kits que vêm de forma diferente, porque eu só comprei esse, tá? E aí, tem kit que vem essa desempenadeira de acrílico e tem outros que não, mas você precisa dela pra poder passar na parede, tá? E aí vamos precisar desse kit. Vou precisar de um tesouro pra cortar aqui e esse paninho umedecido pra limpar a parede, tá, gente? Porque a parede precisa ser limpa antes de você passar o papel de parede líquido, tá? É muito fácil de fazer, é muito fácil de aplicar. E aí eu vou mostrar agora pra vocês como que eu vou fazer, vou estar misturando e fazendo ele pra gente poder passar na parede, tá bom? Então, vou mostrar aqui como é que eu vou fazer, tá? O papel de parede líquido. Aqui no balde eu coloquei sete litros de água, tá? É, veio um papelzinho falando o modo de preparar. Eu creio que se você for comprar qualquer, qualquer um que você comprar vai vir, né? Mas enfim, vou mostrar pra vocês como fazer. Aqui eu coloquei sete litros de água e aí vou colocar o pacotinho do meu kit, né? Esse aqui é o devagar porque ele sobe uma poeirinha. Esse aqui é a fibra, o empolgo. Tá vendo? E aí, gente, você pode colocar até mais metade, misturar, porque aí é que você vai misturar, tá? Com a mão mesmo, olha só. Misturar até ele ficar, tipo, homogêneo, né? A água toda se misturar com a fibra. Prontinho, misturei ela toda. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí depois que misturar tudo bem certinho, ficar homogênea. Vou pegar aqui a cola, resina, tá? Corto aqui, ó. E coloco ela toda aqui no meu balde. É bom você fazer sempre em um recipiente grande, que tenha bastante espaço pra você conseguir misturar. Senão você não consegue misturar, né? Você tem que puxar lá de baixo pra cima, ficar puxando pra conseguir misturar certinho. Ó, coloquei aqui a cola, a resina. E vou colocar o glitter, tá? E depois disso, gente, é só misturar. Até. Misturar, misturar até ele ficar todo misturado. Até que você conseguir misturar todo o glitter e toda a resina. E depois que ele tiver 100% homogêneo, todo 100% misturado, aí vai tá pronto pra gente aplicar na parede. Não precisa descansar, não precisa esperar nada. Terminou de misturar, já pode ir aplicar na parede, tá bom? E é só isso, gente, ó. Tá vendo? Você puxa de baixo pra cima, porque aí vai descendo. Vai pegando a parte de baixo lá que tá sendo assim a resina. Vai ficando pra cima, ó. E aí vai misturando. Então, pessoal, tudo misturadinho, tá? Homogêneo. Vou pegar a minha espátula. Já já eu mostro pra vocês como que eu vou passar. Eu vou mostrar aqui como tá ficando, que eu já comecei, ó. Tá vendo? Tá faltando só essa partezinha aqui. E nele todo aqui, ó. Até aqui, tá vendo? Eu já apliquei. Deixa eu me aproximar aqui, porque ele tem uns brilhinhos. Olha só. Acho que dá pra vocês verem, tá vendo? Aquele glitter. Olha como ele fica lindo. Ele fica brilhando. E a cor dele é uma cor assim meio... Marfim mesmo. Mas ele ainda vai clarear, tá? Um pouquinho mais. Olha aí, gente. Que coisa linda. Eu amei essa cor, porque ela é bem discreta, bem... Olha só que linda. E é isso. Aí agora eu vou aplicar esse restinho aqui que tá faltando. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o ideal é que você não demore muito, tá? Por exemplo, eu fiz outro balde, né? Já tenho o segundo. No segundo kit. E que você não demore muito pra fazer essa emenda aqui, tá? Porque senão ela pode ficar grosseira. E fica feia. E o ideal é que você pegue um sprayzinho com água e passe em toda essa bordinha aqui, tá bom? Mas e aí o que você vai fazer? Deixa eu virar aqui pra mim ver melhor. Ó, a gente vai pegar... Tá vendo, gente? Pera aí. Você vai colocar um pouquinho de massa assim, ó. Na espátula. Vem aqui, coloca isso na parede. E vai espalhar assim, ó. Tá vendo? Leva um pouco pra lá. Cuidado pra você não tirar demais. Porque senão vai ficar parecendo a parede, tá bom? Ó, vai levando pra lá. E pra lá. Até... Aqui nesse caso, elas vão ter que se unir, né? Você vai ter que ir levando elas, ó. Até... Tá vendo? Já aqui já se uniu. Tá vendo? Então você vai ter que ficar fazendo isso. Com cuidado. Porque aqui, onde for pegando, ela vai marcando. Entendeu? Então você tem que tirar todas essas marquinhas. Pronto. Tá vendo? Ela já se uniu. Você já nem consegue ver aonde é ainda. Aí depois que seca, fica melhor ainda. Tá? Vou descer aqui. E aí vou continuar aplicando, gente, tá? Em toda ela. Ali embaixo, no cantinho. E assim. Muito fácil mesmo. Tá vendo? Não... Não pode deixar a massa de um dia pro outro. Aqui, ó. Tá vendo? Coloca aqui e... Faça essa junção aqui. Com muito cuidado. Tá? Sem demorar muito. Pra fazer essa junção, né? Deixar muito tempo ela secando. Quanto mais tempo ela ficar secando, pior vai ser pra fazer essa junçãozinha, tá? E é isso, gente, ó. Tá vendo? Só vai passando a espátula. Cuidado pra não passar muito forte, como eu falei. E aí vai tirando todas essas marquinhas aqui, ó. Tá? Prontinho. Já tá bom aqui. Quando você... Outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Quando vocês forem terminar aqui, eu vou parar porque eu vou fazer outra massa. Vocês deixam essa parte aqui, ó. O mais fina possível, tá vendo? Bem, bem, bem fininha. Porque quando você for colocar outra em cima, não vai ficar grosseiro, tá? Então, deixa ela bem fininha. Tá bom? Então, pronto. Vou terminar aqui toda a parede. E volto pra mostrar pra vocês. O que eu vou fazer lá em cima também, aqui. Essa aqui sobre a escada, né? E aí volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? Então, gente. Olha só. Finalizei aqui a parte da escada. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho como ficou. Né? Que ele fica com uns brilhinhos. Por causa do glitter. Olha só. O sol tá pegando aqui. E aí não tá ajudando. E aí eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Quando a gente termina assim lá na pontinha, né? Como que a gente faz? Vou mostrar ali embaixo. Então, gente. Olha só. Tá finalizada. Tô mostrando essa partezinha aqui que eu acho que é que tá melhor pra vocês verem, entender. Tá vendo que ela fica com brilhinho, né? Por causa do glitter. E ela fica parecendo como se tivesse um papel aqui mesmo colado aqui na parede, tá? Fica muito bonito. E aí, o que que acontece aqui que eu vou mostrar pra vocês? Quando a gente finaliza ele aqui, tá vendo? Vocês tão vendo aqui, ó? Na pontinha. Eu puxo ele bem pra cá, tá? Então, eu puxo, puxo com a espátula pra cá, né? E ele vai ficar sobrando isso aqui. Gente, aí eu deixo secar. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque eu tô só com a mão. Tá? Mas eu deixo ele secar. Tá vendo? Ele já tá até duro. Ai, caiu meu estilete. E aí, eu venho aqui com o estilete e colo. Peraí, só um pouquinho que eu vou pegar aqui meu estilete. Pronto. Tá vendo? Ele fica assim durinho. O que que eu faço? Eu pego só a lâmina assim do estilete. Acho que eu não vou conseguir, gente. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. E aí, eu venho aqui, ó. Rente. Deixa eu ver aqui. Com a parede. Que eu tô só com a mão. E eu tô com a esquerda, né? Acho que não vai dar não. E aí, eu venho aqui, ó. E corto ele bem rentezinho. Ele fica perfeito. Fica bem rente aqui com a parede, tá? E ele fica perfeitinho. Se tiver algum lugar que vocês tenham que fazer essa finalização aqui, ó. Que tem aqui, como é que se diz? Deixar passando assim, né? Vai com a espátula e faz assim que ele vai ficar sobrando essas partezinhas. Deixa secar, vem com o estilete aqui e corta. É muito fácil, tá, gente? E é isso. Prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto